Bom, vamos começar agora aqui com o Thiago Rebolo, que trabalhou no Potiguar Notícias. Eu conheço muito bem a história do Potiguar e também de Pinto Júnior. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento, inclusive agora recebendo essa homenagem aqui na Câmara Municipal de Vereadores, nos seus 25 anos. Boa noite a todos. Bom, é um momento muito especial e uma homenagem muito merecida a esse lutador que foi Pinto Júnior pela comunicação de qualidade aqui em Parnamirim e agora com esse legado que fica, que eu acho que é o que é mais importante para se reconhecer nesse momento. Registrar esses 25 anos de uma história muito bonita, de um veículo que faz parte da história de Parnamirim, que ajudou a construir a história dessa cidade e que foi uma escola para muita gente, inclusive eu. Eu entrei ainda no Potiguar Notícias como aluno, como estudante e lá eu consegui construir uma memória muito importante que me fez galgar outros espaços de jornalismo e eu sigo nessa área até hoje. Então, sou muito grato ao Potiguar Notícias, a Pinto Júnior, a Irandi, a todo mundo que faz parte dessa família que ajudou a construir aquilo que hoje é o Potiguar Notícias e somos todos nós. Muito bem, bom, para aqueles que não acompanham você ainda hoje, você está na rádio? Hoje eu estou na rádio 98FM, sou editor do portal, também apresentador de um jornal na 98FM e também sou editor-chefe do jornal Agora RN, estou nos dois veículos atualmente. Obrigado. 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 Obrigado.